Desde muito jovem, Kakashi Hataki já se destacava sendo conhecido como o gênio das artes ninjas. Dono de mais de mil jutsus, Kakashi foi subindo gradualmente nas patentes ninjas de Konoha, até ser nomeado como o sexto Hokage. E é por isso que no vídeo de hoje, nós falaremos sobre os 5 jutsus mais poderosos do Kakashi Hataki. Então já deixa o seu like e bora pra esse vídeo! O Sharingan é exclusivo dos membros do Clownchirra, mas depois que o Kakashi ganhou o dojutsu de presente do seu amigo Obito, mesmo perdendo parte das suas reservas de chakra, Kakashi desenvolveu várias técnicas com a ajuda de seu olho esquerdo. Uma das características mais marcantes do Sharingan é a sua capacidade de copiar basicamente qualquer tipo de técnica, sendo elas ninjutsu, genjutsu ou taijutsu. E mesmo que essa capacidade tenha se perdido depois de Naruto clássico, Kakashi fez seu nome no mundo ninja, sendo conhecido como o ninja que copia. E a primeira técnica aqui da nossa lista é o Haikiri. O Haikiri é uma versão melhorada do Chidori, contendo menos selos de mãos e maior eficiência. Do mesmo modo que o Chidori, o Haikiri funciona após uma grande quantidade de chakra ser concentrada em sua mão, e com a ajuda do Sharingan, o Kakashi controlava aonde ele queria acertar. Esse jutsu consome tanto chakra, que o uso dele era limitado no campo de batalha. Além disso, o Haikiri também é um jutsu classificado como Rank S, que na maioria das vezes é um jutsu exclusivo. Liberação de Relâmpago, Raio Roxo O Raio Roxo, ou também o Shiden, é um jutsu exclusivamente criado por Kakashi, após o mesmo ter perdido o seu Sharingan durante a Quarta Guerra Ninja. Com essa nova habilidade, o Kakashi conseguia concentrar chakra roxo em sua mão, sendo basicamente uma versão melhorada do Haikiri, onde ele aparentemente é muito mais leve e preciso. Kamui O Kamui é uma técnica totalmente exclusiva do Mangekyou Sharingan de Obito, o qual Kakashi teve a sorte de ter em mãos, ou melhor, nos olhos. Essa técnica é facilmente colocada como um dos jutsus mais poderosos de espaço-tempo da franquia, já que permite o seu usuário se teletransportar ou teletransportar qualquer coisa para outra dimensão. O que é isso? O que tá acontecendo? Ah! Aparentemente, a diferença do Kamui do Kakashi para o Kamui do Obito, é que o do Obito funcionava melhor a curta distância, já o do Kakashi sendo mais eficiente a longa distância. Susano Embora esse Susano seja derivado do Obito, foi o Kakashi quem despertou, então o Susano é do Kakashi. Criando logo de cara um Susano perfeito, e um dos mais mortais da franquia, Kakashi foi capaz de usar o Kamui Shuriken, sendo uma técnica extremamente poderosa, teletransportando tudo que ela toca para outra dimensão. Raikiri Kamui Como se o Kamui Shuriken não fosse apelão o suficiente, após ter o controle completo sobre o corte relâmpago, Kakashi simplesmente combinou ele com os poderes do Kamui, o que deu origem a um dos Jutsus mais poderosos do personagem. Com essa técnica, Kakashi ao atingir o seu adversário, mandava a região tocada para outra dimensão, como foi mostrado durante a sua luta contra Kaguya. E como menção honrosa, não podemos esquecer que além do Kakashi sensei manipular sete transformações de natureza, ele é o ninja que copia, onde, usando o estilo vento, Kakashi pode fazer o Rasengan. Com o estilo água, ele pode fazer o Jutsu Dragão de Água. Com o estilo terra, ele pode criar a parede de terra. Tem também o Jutsu Bola de Fogo, o Jutsu Multiclones das Sombras, e a sua técnica de invocação, o Niken, que são esses cachorros espertos. Kakashi também é capaz de abrir alguns de seus portões internos. E por último, mas não menos importante, o lendário Jutsu de Mil Anos de Morte. Ele não tá brincando com o Naruto. Ele vai destruir ele. Tarde demais. Jutsu do dedo secreto da Aldeia da Folha. Mil Anos de Morte. Infelizmente, os seus poderes derivados do Sharingan foram perdidos no final da guerra, já que o Kakashi perdeu o Doujutsu. Mas há quem diga que hoje, o Kakashi está até mais forte que antes, já que devido à falta de seu Sharingan, o sexto Hokage tem maiores reservas de chakra em seu corpo, pois ele não tem mais o Sharingan drenando a sua energia. E também, ele tem muito mais experiência de batalha. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que o Kakashi tá mais forte hoje sem o Sharingan e com mais chakra, ou ele era mais forte antes portando o Doujutsu? Então deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você curte esse tipo de curiosidade, siga a nossa página. E aqui no canal, nós estamos lançando uma série de vídeos sobre os Jutsus mais poderosos de cada personagem, e também alguns outros temas de animes. Então clique em uma dessas sugestões que estão aparecendo aí no seu vídeo, para conferir mais o nosso conteúdo, beleza? Até a próxima e fui!